Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não ver estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um monte de absorvição, de impacto, né? E se ele vale a pena ou não. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de deixar claro aqui para vocês que na descrição do vídeo, tem todos os links onde você acha um monte de peças para você comprar para sua carabina, acessórios, tem tudo aqui na descrição, lá no Alentexpress, ok? Basta acessar os links ali e você vai ter acesso quase direto lá, tá bom? Vamos lá, vocês vão ver muitos vídeos de monte de absorvição aí no YouTube ou em outros canais, tá bom? Isso aí não tenha dúvida, tá? Eu estou aqui hoje para falar a respeito de se vale a pena ou não. Se tem há 4 anos esse monte aqui de absorvição, ele veio sem foco algum, ou seja, ele veio perfeitinho. Ele é até genérico, ele não é da marca Nigojima, se não me engano, tá? Ele não tem marcação alguma. Quando eu comprei ele, eu paguei R$85,00. Acredito que esteja na mesma faixa de preço, não deve ter aumentado. E é um monte, sim, que ele resolve o problema de desregulagem de luneta e de quebra de retiro. Mesmo em armas muito potentes, até existem armas aí de 70 kg que eu conheço. Dizem alguns que já tem até de 80, não vi, tá? Mas sim, ele suporta impacto, ele absorve o impacto, ele não quebra a sua luneta, né? Quando você utiliza ele, ele não quebra a sua luneta. Só que tem o seguinte, você tem que saber como instalar ele. Existem os montes de 11, os montes de 20, tá? Tem que saber instalar certinho. Não é porque é esse monte. Todo monte ou toda a luneta tem que ser instalado corretamente, com o aperto correto, fazer os seus ajustes, deixar ele sem folga. Não importa a maneira, se é de 11 ou é de 20 milímetros, você vai usar. Ele tem que ficar bem fixo na luneta, bem estabilizado. E também, isso tem que estar nivelado com a arma. O que é nivelado com a arma? Você, quando você segura a arma, o retículo tem que ficar exatamente nivelado. Ou seja, o retículo tem que ficar exatamente nivelado. E isso, no olho, é bem complicado de fazer, tá? Então, eu também recomendo você ter um nível, né? Eu tenho um nível aqui, tenho um nível aqui para instalações de lunetas. E se você não tem, tá? Não precisa ficar preocupado também, não. Então, você pode utilizar uma corda pendurada, que ele vai estar sempre esticadinha lá, uma corda pendurada esticada, que vai estar nivelado. Ou você pode pegar uma porta, um batente de porte, eu coloco o mire lá, apoia a arma, assim, tenta segurar ela o mais reta possível. E olha lá, vê se está nivelado com um batente e faz o aperto. Geralmente funciona, tá? Mas vocês têm que tomar o cuidado de usar as ferramentas corretas para fazer a instalação da luneta. Você tem que tomar o cuidado de fazer a estabilização dela corretamente, o alinhamento dela corretamente, tá bom? Para que você tenha certeza de que os espadas vão ter um agrupamento bacana, uma precisão bacana. Porque não adianta você ter uma arma top de linha, não adianta você ter uma luneta top de linha, você utilizar chumbos top de linha, se a luneta está instalada corretamente. Lembrando que a molinha aqui é sempre para trás, tá? A mola na hora de instalar aqui é sempre para trás, porque a arma, ela faz um trampo para trás inicialmente, depois ela vira. Então é esse primeiro momento que você tem que absorver, tá bom? Fiquem com o vídeo e até a instalação, tá? Espero que quem goste do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Bom, vamos olhar aqui um monte de absorvição de impacto para carabinas de mola ou de gás rana. Esse modelo é um modelo que tem um trilho de 20 milímetros, três parafusos aqui. Se eu não me engano, são três parafusos Allen de 3 milímetros. Aqui em cima são quatro parafusos de 3 milímetros também, né? Você vai usar a chave 3 milímetros. Em especial, esse monte aqui de absorvição não tem nenhuma folga, tá? Ó, tem folga alguma. Tá tudo justinho, ok? Vamos desmontar ele aqui, que vai estar lá na luneta. Ó, coloquei aqui, tudo certo? Ó, pessoal, é uma chave de 3 milímetros aqui. Bom, esse monte serve tanto para lunetas com tubo de 30 milímetros, tá? Você vai usar assim com tubo de 30 milímetros, que aqui tem 30 milímetros ou 3 centímetros de espessura. E vem com essas buchas aqui em plástico para lunetas de 25 milímetros, de tubo de 1 polegada. Nós vamos usar uma luneta de 1 polegada, ok? Uma coisa legal, que é importante você verificar quando você recebe seu monte de absorvição de impacto, se tem todas as peças que estão ajustadas. Ou seja, isso não tem folga, isso não tem nada. Isso aqui está todo original, não tem folga nenhuma. Mais importante é você fazer um reaperto, tá? Você fazer um reaperto. Geralmente, é uma chave de 2 milímetros. Vamos ver aqui se é de 2 milímetros mesmo. Ah, 2 milímetros. Mas, para matar a curiosidade de vocês, eu vou desmontar ele aqui, para vocês verificarem, tá? Vamos lá. Então, é fácil, ó. São duas parafusas além aqui, uma chave de 2 milímetros. Você vai soltar aqui um lado. Vai soltar o outro lado. E... Retira-se aqui, a mola ficou aqui. Saiu. Olha, não tem nenhuma folga, está bem justo, está bem tranquilo aqui. Mas, eu vou fazer um reaperto aqui. Vamos imaginar que esse monte é novo. Vamos fazer um reaperto, ó. Dei mais um tec aqui. Ó, dei outro tec aqui, ó. Tá vendo, ó? Ainda deu para dar uma apertadinha. Vem com uma chave de fenda aqui. Dar uma apertadinha nesse aqui também. Ok. No mais, está tudo certo. Esse lado está certo. Essa parte sempre vai ficar para trás. E essa parte, geralmente, é a parte da mola, tá? Então, esse aqui vai aqui. Ó, beleza? Vamos olhar essa outra parte aqui e ver se está firme. Esse parafuso aqui também está firme. Mas, vamos dar mais um tec nele aqui. Ok, está firme. Vamos colocar a mola. Vamos colocar aqui certinho, né? E vamos apertar aqui. Bom, pessoal. Vamos apertar agora esses dois parafusos aqui. Fazer um aperto bem bacana para não soltar, né? Coloca aqui. Uma chave além de dois milímetros, ok? Uma apertadinha aqui também desse lado. Bom, você dá o primeiro aperto e depois você vem apertando para não soltar mais, né? Ok, tá? Vamos colocar aqui agora sim. Coloquei aqui bem certinho. Ó, só verifica, ó. Não tem nenhuma folga, ó. Está bem apertado mesmo. Ó, faz os movimentos assim, ó. Está bem apertado. Não tem folga alguma. Parte da mola, pessoal, sempre deixar para o lado de trás, ou seja, por onde você olha aqui, tá? Então, vamos colocar aqui a luneta encaixadinha e bonitinha. Essa luneta tem uma lenta de tubo de uma polegada. Bem aqui encaixa certinho aqui. Eles têm uns pinhinhos aqui para você encaixar certinho, ó. Para não correr para lá e para cá, tá vendo? Então, coloca certinho aqui. Corrissão dois parafusos para deixar ela alinhada, tá? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar deixar o mais alinhado possível aqui, pra ficar fácil depois colocar na luneta, pra ficar menos ajuste, tá? Depois eu vou dar o aperto na arma, tá? Eu vou ajustar na arma e vou dar o aperto. Bom, esse monte aqui, esse monte aqui é um monte para trilhos de 20, tá? Já existem os montes para trilhos de 11. Quando eu comprei esse monte aqui, não tinha para trilhos de 11, tá? Não tinha ainda na época, só tinha de 20. Bom, na época eu comprei esse adaptador aqui, de 11 para 20. Ele é por molinhas, tá? É por molinhas aqui, bem bacana. Ele é bem comprido. A vantagem desse adaptador aqui, de 11 para 20, é que você vai colocar aqui, ok? Você vai instalar ele aqui, com a vantagem dele, porque ele não aumenta a altura aqui, ó. Ele não aumenta a altura. Então ele vai ficar na posição correta, tá? Ou seja, não vai deixar a arma, a luneta, muito distante da arma. Ou seja, vai ficar bem bacana, ó. Você colocou aqui, né? Pode ver que ele fica praticamente reto aqui, ó. Então não aumenta muito. Não vai ficar um monte muito alto, tá? Então tem essa vantagem nesse aqui. Ó. E a outra coisa, que é a vantagem desse adaptador aqui, que de acordo com o que você aperta o próprio monte, ele aperta junto, tá vendo lá, ó? Ó, ele aperta junto, ó. Ó. Então eu tenho um monte que eu posso usar em carabinas de mola, né? De 11 milímetros, ou mesmo carabinas de peste de 11 milímetros. Também tem um monte que eu já posso colocar em carabinas de 20 milímetros, sem problema algum. Ó. Tá vendo aqui? E agora vamos fazer a instalação. na carabina de mola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.